Já estamos aí na sala, rapaziada. E aí Não está esperando aí, ó. Já tem 30C na sala, já está para começar. É só esperar encher. É só esperar. 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 Já tem 40C na sala aí. É só esperar. 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 Estou vendo os comentários aqui, ó. Gol BS. O time do Coronel, rapaziada. O time do Coronel aí já joga faz bastante tempo. CX treina aí. Já joguei contra. Já joguei narrando eles. Jogam muito menos meninos. Tá, o time da TKD, como de costume, TKD, Senik, House, Frat, Izu. O time da LPD também, que joga quase todos os X treinos. Tá aí o Sensei, Chefão, Chapado e o Misterioso. É o time da L3K, XXX. TKD, 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 T Tchau. 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 Tá ligado? Tá ligado, tropa. Bora esperar, começar aí. Amém. Rapaziada, vamos esperar chegar sem inscrito, vou estar fazendo sala premiada, fazer sorteio de diamante, vamos lá rapaziada, aí ó, já deram o início da sala rapaziada, vamos ver aqui como que vai ficar agora, como que vai ficar, como que vai ficar, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá. Agora já tá terminando o avião e partimos pro avião rapaziada, vamos ver como é que é, qual tipo vai ficar, quem quiser tá comentando alguma coisa aí, eu vou tá lendo os comentários rapaziada, então, bora ficar esperto aí, ó, já pulou dois squad aqui em Centói, vamos ver como é que vai ficar, então, o time da FRP já pulou aqui para a massa, quando está em BIMAZA, em direção a Chipirá, Chipirá, Chipirá. uche, né? Não, vai ficar um jogo aqui na parte? Eu vou cujo pra lá, um, dois, 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 um, dois, dois, um, dois, dois, três, do dois, dois, três, do dois, 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 três, três, dez, um, dois, três, do dois, um, dois, um, dois, dois, três, aqui não, sem tosse tirou o leap ai, ta em 500 down e o último da S3 ta em 1000 apagado comenta ai se o áudio e a tela ta bom tela, o black bs beleza vou ta procurando aqui o black bs, ta aqui sem ainda em direção a rim o flecha aqui também ta mais a frente o arthur o coronel então a Luciana ali rim, a minha sal fica tropa o time da L3 ta em bimazaki vamo ter lá o time da S3 rapaziada que ta ganhando ali em mars electric ta aqui para cima óh o 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 já tá metendo muito trabalho ali, o Jep, o Jep, já tá metendo muito trabalho, será que derrubou, o DG tá ali com pouca vida, o Azinho, tá todo mundo separado, todo mundo separado, o Lian ali vai tentar ajudar o DG, o Jep, tá só agarrando o time, o que ele quer pra fazer, o time da CB não sabe da informação de nenhum outro jogador do time, SWAT, NFC, tá alucionando ali em Skyload, a informação já caiu, é o time da TKD fazendo, não, o DG, já tá comendo muita bala ali, já tá guardando a informação, vamos ver o que tá o time da TKD, tá ali o Lipe, nós temos uma avendação, uma reta, só com pouca vida, o time da S3, o time da S3 aí, tá só com o ZRF, vivo, opa Deus, foi finalizado o time da S3, 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 perdeu o G, troca, perdeu o Lig, tá bravacinho no ar ali, tem que ter cuidado pra não achar um postário ali, analisando, o time da S3, o time da S3, o time da S3, tá lutando ali onde já, foi lutado pelo time da S3, o time da L3, já tá lutando pelo meio da S3, o time da S3, a S3, o time da S3, a S3, a S3, o time da S3, o time da S3, o time da S3, o time da S3, pode bater de frente curtinho da do livro aí em tá todo mundo sem tag, tá ali ó o M da ponte, parece que a internet tá aí um monte de desconect que ganha aqui tá ali, perto de fios meio de brasilha um galo de saca um de lamberneu agora um de um de uma saiu da tkd ali com um al menos assim que já foi finalizado tá em fire mano ninguém fala fire perigilante, todo mundo fala bombeiro tá ensaio, o grande teleiro já a batatação fazer de tráfico um da CRP ali ó já se posicionando no meio da safe tentando buscar A senhora chefão já deu trião de capa ali, já deu regoinho, não sei que tinha naquele O jogador, já ta nojento bastante, parece que o jogador deu regoinho, ta nojento, vai finalizando, não quer nem saber Já chegou dois abates, só tem apenas um vivo Ele ta na busca, ta na busca do último jogador É o time da L3, que foi finalizado, só ta apenas com o XXX47 O time da Loche buscando ali, talvez a melhor Centralização Opa, o jogador foi derrubado e finalizando Opa, pegou no pulo do gato, NFC soube, fica tranquila Vamos ver quem ta no morro ali O time da FRP também ta vendo quem ta no morro Mas parece que não ta aquele Não Ta tendo visão pra atirar Oito 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 planta da paz Eita, tá radiando bastante ali o time da EFRP Vamos ver como é que tá a face aqui Se ainda não acertar no meio da face Basta Basta brincadeira É isso que ele queria Ainda lá também Posicionado na face Vamos ver o time da SWAT O time da SWAT tá ali retorno Opa Vai, vai capturar Parece que me agulha O líder Andam tranquilamente Opa De nada De nada De nada apareceu ali um rapaz Já foi finalizado pelo Putz conhecido que eu não consigo ler Se não aparece aqui no meu celular Vamos ver se o time da SWAT já sabe da informação desse time Aqui Tá o Henrique O Léo Só o Luciano Já me Aqui ó Aqui ó o Nike Tá com a malvada E esse menino Então Aqui ó mas Que o time da SWAT Incluído Que novo Essa o tempo Tá me dando uma using a bala ali Aqui ó o time da CBR O time da SWAT O time da SWAT O time da SWAT O time da SWAT E parece que não tá, não tá com medo não hein tropa Tá com medo Tá passando Tá avançando ali sem medo Opa, o time daqui acabei, já caiu ali o Frati, já foi finalizado, só tá o Izu vivo Vamos ver que time que é esse Será se acabou Era o time da Lost, com certeza O time da Lost foi finalizado, será? Foi finalizado O time da Lost foi finalizado, o Izu quase levou todo mundo Izu levou 3, levou todo mundo Agora a safe fechou Se o Izu conseguir jogar, aí Time da LPD tá dentro da safe ainda Time da CBR também vai conseguir pegar safe, mas tem o time da LPD Já avistar, já avistou Ta deu um jogado Ai Te ta Um jogo corre Esse time da CBR tá tomando uma Tinha lá, tomando um usedor de outro Ah, não, esse time da CBR Tá tá aí Opa Já tomou vários capas de De rondão de drop Opa, o Velocho também tomou Que Foi A gente tirou até o gelo E roubaram até o gelo Vamos ver como é que está Chapada aí de rambão Pistola de gelo também Chapada Já passaram lá pela direita O time da Roubou um Tudo chefe pronto Pumor na boca Já caiu O time da F.R.P Já passou mal O time já tem jogador Já caiu mais um Tem jogador O time da F.R.P Não acerta nada O menino Mas conseguiu levar o time da F.R.P 1 E Que Neto rapaz O cara 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 Ali O cara O cara O SBRM também tem 3 jogadores, chefeão tomou uma bala de AW ali Chefe, tomou uma bala de AW ali O Ianka, solta o arzinho, sabe o que faz? O Ianka, solta o arzinho na frente. Não conseguiu levar tudo cabelo. Mas o Ianka não conseguiu induscria. Ah, faz isso. Vê o Ianka não conseguiu induscria e a proz. Mas o time de Elite já caiu também. Faça uma reta viva. Parece que vai ser piongada mas não vai ter cair. E o time da CRT. Finalmente tinha Elite. Já está caindo. Mas ainda não saiu. E o Rick deu uma malata de AW e já era O Knight ali já tá avançando a fake Tá o time ali da frente Eu acho que Advanta Agora Vamos Time Finalizado Ah não Ainda não Ainda tá o Léo O Léo ali Mais atrasado A de AW Se ele consegue fazer alguma coisa Salvar o Lucas talvez Ele fez ele na mão Já tá com o outro Vai tá com o outro pra salvar Tá com o outro vai salvar o amiguinho Talvez Talvez Se você salvar né Mas o time da Ele tá avançando Muito agressivo Tá só o Léo O time da Léo E o lance infinito O lance infinito Tá só o Ninho O time da CBR ali nas costas Nas costas Tem 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 quem Tem A O 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 Aê, a panela na panelada. Já estão fechando de vida. E levaram na panela. E levaram na panela. E teve direito até panelada. E o time da CBR ficou em segundo com 2 kills. O time da TKD ficou em terceiro com 3 kills. O time da FRP ficou com 8 kills. O time da SWAT ficou em quinto com 0 kills. Em sexto, o time do LIP com 5 kills. NFC ficou em sétimo com 1 kill. O time da LAT ficou em oitavo com 2 kills. O time da L3K ficou em nono com 4 kills. O time da S3 ficou em décimo com 2 kills. E o time da BS ficou em décimo primeiro com 0 kills. Rapaziada. Rapaziada, esse foi o treino de hoje. É... E é isso que a gente tem por hoje. E tamo junto rapaziada. Quem puder tá se inscrevendo no canal. Deixando um like aí. Vou tá transmitindo mais x-treino aí. Se inscreve no canal. Quem não se inscreveu. Ao decorrer dessa live. Se inscreve agora. Rapaziada. Valeu. Oi, Lucão. Viu o lança do pai? Não, mano. Na moral. O lado de cima do morro. Tá aqui o lanço certinho dentro do trailer, mano. Cê é louco. Tá maluco. Mano, naquela primeira partida. Me chama no Insta. Fá aqui. O meu Insta é... Lcap Black. Chama lá. Vou tá ensinando a rana live aqui. Rapaziada, deixa o like. Quem não deixou ainda, se inscreve.